Fala galera, gatinhos e gatinhas do primeiro ano, começar a fazer a correção aqui dos exercícios de força de tração dessa semana Qualquer dúvida gente, participa lá no grupo do Skype, deixa dúvida lá, faz a pergunta que estou respondendo aí na parte da manhã Às vezes também na parte da tarde, da noite, e na hora que tem um tempo livre, dá uma olhada sempre no grupo E faça a resposta lá pra vocês, ok? Dá uma orientação Participa lá com o resto do pessoal, que todo mundo com dúvida está participando por lá Beleza? Esses exercícios que eu vou fazer com mais calma, porque eu estou percebendo aqui que o pessoal está com dúvida, com dificuldade no diagrama de corpo livre E de entender que todos esses exercícios, esse capítulo de força, tem que ser construído de acordo com a soma das forças São aqueles seis mandamentos que eu coloquei no quadro lá, no início do ano Então bora lá Vou arrumar meu caderno aqui Bora pro play Objeto de massa A tração do cabo é pendurada no teto por um cabo rígido de massa desprezível Objeto encontra-se imóvel e a aceleração da gravidade local é de 10 ms² A tração do cabo e a aceleração do objeto respectivamente são Então vou chamar atenção aqui para algumas palavras que são chaves Cabo rígido de massa desprezível O que é que isso quer dizer? Se o cabo é rígido, ele não estica, então você vai aplicar tração e não força elástica Quando o cabo estica, você aplica força elástica Quando o cabo não estica, você aplica força de tração Ele encontra-se imóvel Se ele encontra-se imóvel e repouso, quer dizer que a soma das forças sobre esse corpo é zero Então você tem que aplicar essa ideia aí como primeira lei de Newton Então vamos fazendo aqui, vamos fazer um desenho representando aqui essa situação Aqui é o teu teto Um cabo rígido E o objeto A pessoa de física adora um bloquinho, olha, repara Quais são as forças que atuam nesse objeto? Força peso para baixo, que é a força mais atuante, que mais aparece E a força de tração, que é exercida pelo cabo Para cima Então Observando aqui, eu vou ter Tensão menos o peso É igual a zero Por que tensão menos o peso? Estou considerando para cima positivo, para baixo negativo no referencial Então eu vou ter vetores de mesma direção, sentidos contrários A soma dos vetores é a subtração dos valores E essa soma é igual a zero porque o corpo está imóvel Tensão não tem fórmula Peso é mg Isolo a tensão Substituo Que é um quilograma Vezes 10 metros por segundo ao quadrado A minha tensão vai ser 10 N Tenho a força E a aceleração? A soma das forças não é igual a zero? Então Tensão menos peso É igual a zero Mais tensão menos peso Também é igual a massa Vezes a aceleração Se a massa é 1 Para isso aqui ser zero Tem que ser 1 vezes zero E se zero Então essa aceleração zero Vem de que? De ele estar imóvel Resposta é letra C C de certa Questão 2 Marcos e Vitor Puxam para cada um Uma mola de peso P em velocidade constante Até uma mesma altura H Porém como mostrado na figura Marcos puxa verticalmente Enquanto o Vitor O faz em um plano sem atrito Com 60 graus de inclinação Em relação ao solo Sendo o TM Te ver as trações Dos cabos puxados Respectivamente por Marcos E Vitor É correto afirmar que O que eu vou ter aqui então? Marcos está sustentando Esse objeto aqui Isso para cima Ele faz uma força Força do Marcos Ou TM Melhor TM E aqui eu tenho o peso O peso do objeto aqui Eu sou o TM Lá embaixo Então marcos uma força Ao longo do cabo Que lá no objeto É o STM Então olhando aqui Mais aquela questão Das palavras-chave Velocidade constante Quer dizer que a soma Das forças É igual a zero Repouso Imóvel Constante Tudo isso que tem a ver Com velocidade E que faz com que a velocidade Seja sempre a mesma Que as vezes Soma das forças É igual a zero Então eu posso tirar daqui Fique TM Menos o peso É igual a zero Logo TM É igual a P Tem uma briga danada Com esse sinal de volta E sempre fecha A primeira pontinha No caso do Beatle O que eu vou ter? Peso do objeto Peso para baixo Você só não vê o peso Apontar para baixo Quando você está no espaço Igual eu por exemplo Olha a minha cara aí Estou no espaço Nos limites da atmosfera Transmitindo de física Diretamente para o planeta Terra Ao longo do cabo Eu vou ter Atenção Do Vitor Então peraí Aqui parece que a soma das forças Não dá zero O que eu tenho que fazer então? Decomposição Eu vou ter Nessa direção aqui Peso Na direção normal Desligar aqui meu O Google Que ele está chato Do Oi Ela já está respondendo E Nessa direção Eu vou ter peso Na direção da tração Ou na direção tangente Em muitos lugares A gente também vê esse PN Na direção normal Ser chamado de PY E pode achar também Esse PT Ser chamado de PX Aí você escolhe A nomenclatura Que mais Que mais servir para você O importante é você saber Quem é quem Então o que acontece? Aqui então Vai ter essa força normal Lembrando que a força normal Que é a força de reação Da superfície Ela sempre é para Suportar o objeto E ela é sempre Perpendicular à superfície Então quando for aplicar A soma de forças Normal IPN se anulam Tensão do Vitor IPT Se anulam A gente sabe que quando Você tem uma componente De uma força Se tiver os dois valores Tanto Y quanto X Essa componente Sempre é menor Do que o valor Do vetor Ou seja No nosso caso Aqui A tensão do Vitor Que é igual a PX E esse PX Ou melhor Vou deixar igual Está no meu esquema Eu gosto de colocar PT Peso na direção Da tangente Do movim E Essa PT Ela é menor Do que o próprio peso Logo A tensão do Vitor É menor Que o peso Agora vamos ver aqui Tenho essa E tenho essa Quem bate com a resposta TM maior que peso TV maior que peso Ao contrário TM igual a peso Achei uma TV igual a peso Não TM menor que peso Só tem a letra C C de certa de novo Dois blocos A e B De massas iguais Respectivamente A 4 E 6 Kg Estão ligados Para um cabo Inestensível E são puxados Por uma força F Sobre uma superfície Horizontal E perfeitamente lisa A força Tem intensidade De 50 N Determine Perguntou Uma pancada De coisa Palavras chaves Cabo Inestensível Superfície Perfeitamente lisa O que essas coisas Querem dizer Cabo Inestensível Quer dizer Que não se estende Que não se estica Então você vai ter Tração E não vai ter Força elástica Perfeitamente lisa Quer dizer Que não Tem atrito Quer dizer Que o atrito Ele é desprezível Ele pode até existir Só que é pequeno O suficiente Para não importar Como é que fica O diagrama De forças Esses cortes Aqui Bom Vamos lá No corpo A O corpo A tem o que? Piso Abaixo Piso de A Normal Normal do A E essa força aqui Que é a tensão T Que o B Faz o A No corpo B aqui Que eu tenho Peso do B Normal do B A força F Que já está aqui E Atenção Que o A Faz o B Depois se envia um pouco Mais pra cima Beleza Letra A O módulo da aceleração Adquirida pelo conjunto Pra eu achar a aceleração Vou ter que usar a segunda lei de Newton Soma As forças É igual A massa Vezes a aceleração É a soma vetorial No caso Sempre a soma Aqui dos vetores Como eu tenho Duas direções De horizontal e vertical Tem que separar isso aqui Então Vamos fazer primeiro a vertical Se for necessário A gente brinca com o octágrafo Se não for Só o top bar Eu vou ter o que? No corpo A Na Minus Pa Vai ser igual a quanto? Como esses corpos Vão se deslocar na horizontal Não se deslocam na vertical Isso é zero No corpo B Eu vou ter NB Menos PB Igual a zero Também Porque ele também não se desloca na vertical Então Na vertical já está resolvido Soma das forças Igual a zero E na horizontal O que eu vou ter? Aí eu tenho que pensar aqui Duas coisas interessantes Trocar até de cor Que as forças Internas E as forças Externas O que acontece? Quando a gente vai somar essas forças Para ver qual vai ser a aceleração De um conjunto Especificamente Do conjunto Forças internas Não importa É a mesma coisa Se falar que você empurra você mesmo Isso é uma força interna Porque a ação E a reação Estão dentro do sistema Então você vai procurar lá dentro Quem? Ação e reação Reação interna Está na cara Quem tem ação e reação interna Aqui TBA TAB Então para essa soma Total de forças TBA e TAB Não importam E as forças internas São aquelas que tem ação Por exemplo Ação dentro do sistema Reação fora do sistema Por exemplo A mesa A mesa E a superfície Horizontal Não estou considerando Ela parte do sistema Então a força normal Que a superfície faz O corpo É uma força externa Porque a superfície Não está dentro do sistema O peso É exercido pelo planeta Terra Como eu não estou considerando O planeta Terra Dentro do sistema Então essa força peso Ela é externa Ao sistema Então Ele só vai ter a ação Ou a reação Só a ação é interna Então continuando Na horizontal TBA e TAB São internas Se eu colocá-las na soma Acabo dando zero Aqui na história A força F não Então na horizontal Eu vou ter Força F Que é igual a MA Se você escrever Essas forças internas E ficaria Vou fazer isso aqui De forma mais Para ficar mais claro Mais legal Vou colocar o horizontal aqui Como ficaria No corpo B Ficaria F Menos TAB Que é igual a MA De B Viz a aceleração A aceleração Não é nem de área de B Dos dois E no corpo A Ficaria TBA Que só tem Uma força horizontal É igual a MA De A Vezes a aceleração Como TAB e TBA São ação e reação Então o que eu tenho TAB Tem o mesmo valor De TBA E aqui Ficaria T Igual a MB Vezes a Enfim Minus MB A É igual Aliás MA MA A E aqui também MA Agora MB A Certo Substituindo Essas aqui Do corpo A Na do corpo B F Igual MB A Esse A Minúsculo Gente O que é que você está fazendo Esse A Maiúsculo Aqui Mais MA 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 Não A de aceleração Aí eu coloco A aceleração Em evidência Eu vou ter MA O A Maiúsculo Maiúsculo Mais MB Vezes a Aceleração Então Praticamente Todos os exercícios Que tiverem Esse tipo de configuração Você vai poder Somar as massas E multiplicar Pela aceleração Direta Certinho? Então daqui Já dá pra fazer A conta Direta Isso aqui Já estava Deduzido Na página 25 Tem um exercício Que faz Essa mesma Dedução Mas era bom Pra relembrar Então fazendo a conta Aqui da letra A Eu vou ter o que? Letra A Agora a letra A Só agora F Que vale 50 É igual A massa de A Que é 4 O motivo Tá dando um lag Aqui nesse computador Mais a massa De BQ6 Vezes a Aceleração Que a pergunta É essa Que vai dar 50 É igual a 10A A Igual a 50 Dividido por 10 Que dá 1 Sobre 5 Então a aceleração Minha fração Tá invertida Aqui né Gente 50 Dividido por 10 Coloquei o contrário E daí Desplifiquei Que é igual a 5 Métros Por segundo Ao pagado É a resposta A Igual a 5 Métros Por segundo Ao quadrado Letra B O módulo Da tração Com que B B Puxa A Com que B Puxa A Que é aqui Essa aqui TBA Como eu escrevi Lá atrás TBA É igual a Massa De A Vezes Aceleração Então como Vai ficar Isso Vamos já Se a aceleração Que é 5 TBA É igual a Massa De A Que é 4 Vezes a aceleração Que é 5 Dá 20 N Vezes a aceleração O módulo O módulo da Força De tração O que A Puxa B Eu vou Aqui na Primeira Equação Que eu Coloquei Horizontal F Menos T AB Que é Igual a MB Vezes A F 50 Menos TAB Que é 6 Vezes 5 5 Meu Aparecer No S Menos TAB Vai ser Igual 6 Vezes 5 30 Menos 50 Menos TAB É Igual A Menos 20 TAB É Igual 20 Como devia ser Porque são ação e reação Então tem que ter os mesmos valores Questão 4 Dois blocos de massa N1 e M2 Estão ligados por meio de um fio inextensível de massa desprezível Que passa por uma polia ideal Conforme a ilustração O bloco 2 está sobre uma superfície sem atrito E é acelerado pelo bloco 1 Sabendo que M1 é igual a 2 kg E M2 é igual a 6 kg Determine 3 coisas Ou 2 coisas Primeiro para chaves Fio inextensível Ou seja, use tração Massa desprezível Esse fio Esse fio não tem peso Suficiente Para interferir No problema Polia ideal Essa polia não tem atrito Para interferir no problema Ou seja Despreze esse atrito Despreze esse peso Do fio O fio não estica Use tração Em vez de força elástica Superfície sem atrito Já deu na cara Essa é na cara Esquece o atrito Dessa superfície Porque é pequeno O suficiente Para você não precisar Preocupar com ele Calcule a aceleração Do conjunto Então Para fazer isso aqui A gente tem que fazer Aqui o diagrama Então aqui eu tenho M1 Vou chamar aqui de T1 E aqui de T1 Eu vejo muita gente Colocar aqui Para esse bloco Uma força normal Mas força normal É só para a superfície Quando acaba É tensão Se ele não estica E é elástica Se ele estica Só tem Essas duas forças Aplicando nele Certo? No caso Do M2 Eu vou ter P2 Normal 2 Esse aqui Realmente tem a normal Porque está na superfície E Tensão 2 Porque o cabo Puxa ele Como a superfície É sem atrito Eu não vou ter atrito Puxando ele para trás Aqui Então As forças Estão aqui Todas dispostas Quais são aquelas Que vão Participar ali Na história N2 E P2 Na vertical Do M2 Vão se anular A polia Como é polia Fixa Ela tem a propriedade De mudar a direção De forças Então O que vai acontecer Minhas forças Que são verticais É N2 Menos P2 Dá zero Por causa da polia Eu vou ter T2 Menos T1 Mais P1 Essas aqui São na horizontal Puxa Você está louco Esse bloco 1 Ele não está Horizontal Ele está na vertical Vou ter que separar Um caso Aqui Mas o que acontece A questão é a polia A polia Fixa Ela tem a propriedade De alterar A direção Das forças Sem alterar O módulo Então Ao longo do cabo É o que vai aplicar Essas forças de tensão Então o peso Ali funciona Para o bloco Dois Como se fosse Uma força horizontal Então você vai Escrevendo aqui Que ficou embolado Ali embaixo N2 Menos P2 Igual a zero E que eu vou Considerar aqui Como horizontal Vai ser T2 T2 Menos T1 Mais P 1 Que é igual A MA MA Mas por que Que não vai ser Vai ser zero Por que que não vai ser zero Ele fala Ele é acelerado Pelo bloco 1 Ou seja Tinha aceleração Como T2 e T1 São forças internas Do sistema São ação e reação Dentro do sistema Elas vão ser no lar Então na verdade É só P1 Que é igual a MA E esse M aqui É a massa do sistema Não é a massa Do bloco 1 Não Tá E aí Que que eu vou ter Né Que que eu vou ter Esse pedaço aqui Ó Como é a soma das forças É a força resultante A força resultante É P1 Vezes MA Mas P1 Como é a força peso Ela também é Ela também é A massa 1 Vezes aceleração Vocês se perceberam Essa diferença Aqui é resultante Das forças Aqui É a força peso Só Do bloco 1 Tá As duas coisas são iguais Porque T2 e T1 Se cancelaram Então pode escrever assim M1 Vezes A É igual Esse M É a massa do sistema Então ele vai ser M1 Mais M2 Vezes A A Aqui Deu uma boeira Aqui é A Né Esse A Isso aqui não é A Isso aqui é G Gente O A A aceleração do sistema O G A aceleração da gravidade Do campo gravitacional Certão? Tudo tirado Deu uma escorregada Agora vamos lá Fazer a conta Vai ficar 2 Vezes 10 Que é igual a 2 Mais 6 Que é as parênteses Vezes A Que é a aceleração Que eu preciso descobrir 20 É igual a 2 mais 6 Que é 8 A É igual a 20 Dividido por 8 A é igual a Isso dá o que? 2 Dá 16 4 Dá 5 2,5 2,5 Métodos Por segundo Ao quadrado Quem não percebeu Todos os mandamentos Né Desenha todas as forças Decompõe Quando necessário Faz a soma Das forças Que vão na Misma direção Né Lembrando que Quando tem Mesmo sentido Soma Quando tem sentido Contrário Subtrai N2 e P2 Sentido contrário Subtrai T2 e peso Tem mesmo sentido Então ela soma Que é positivo 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 Tá somando E T1 Como tem sentido Contrário Negativo É bem interessante Se você pensar Aqui como referencial Uma dica Uma dica Boa Até agora Usei o referencial Sim A pontinha Da setinha Toda coloridinha Direita Positivo Para cima Positivo Para baixo Negativo Para esquerda Negativo Então basicamente Se a força Aponta para a esquerda Estou pondo negativo Se a força Aponta para a direita Estou pondo positivo Se a força Aponta para cima Estou pondo positivo Você aponta para baixo Do ponto negativo Que aí Até Essa regra Sai naturalmente Depois você fez a conta Resolveu Se você precisar Juntar Horizontal e vertical Porque você precisa Calcular uma resultante Que já tem Essas duas componentes Você vai ter que partir Para o Pitágoras Que seria o último Mandamento Mas por enquanto Aqui a gente não precisou Adicionar Então a letra A É 2,5 Méticos Segundo ao quadrado Módulo da força De tração Do bloco 1 Sobre o bloco 2 Do bloco 1 Sobre o bloco 2 T1 para 2 Ela é a mesma coisa Que essa T2 Aqui o bloco 1 Faz no bloco 2 A força que é feita Por alguém Está em quem sofre A força Então se o bloco 1 Está puxando Essa força tem que Está no bloco 2 Então essa T2 Aqui Que eu chamei no sistema Como é que eu vou fazer A conta do T2 Na horizontal Só no bloco 2 Não vai ser essa aqui não Só no bloco 2 Na horizontal do bloco 2 Só tem T2 Isso vai ser o que? Na horizontal dele Só tem uma força Que é T2 Essa força T2 É massa do bloco 2 Que é M2 Vez a aceleração Do conjunto Porque aqui Estou falando de resultantes Então no bloco 2 A resultante Na horizontal É a tensão 2 Bora lá ver Aqui na vertical Se anula E É a massa Do bloco 2 E a aceleração Do conjunto Porque os dois Aceleram juntos T2 Então vai ser 6 Vezes 2,5 Que é a massa do bloco 2 Desde a aceleração Que eu já coloquei Então T2 Então T2 6 Vezes 2 Doze 6 Vezes Meio 3 12 3 15 15 15 Nilton Então dá 15 Nilton Tipo de exercício Galera Só pegar essa Mãe dos mandamentos Desenha todas as Forças Eu geralmente Gosto de desenhar As forças de vermelho Para as forças externas Eu gosto de ter Desenhado as tensões Aqui de vermelho Para diferenciar O que é interno E o que é externo Então essas que estão No cabo Aqui Você vê que Nas duas pontas Do cabo Tem uma força Isso já é uma dica Para você parar Para pensar Se elas são internas Deve até beber Uma água E aplica A questão Dos mandamentos Duas direções Vertical e horizontal Ou dependendo Se o seu Referencial Estiver inclinado Você aplica Normal E tração Normal Aliás Normal e tangente Igual aqui No exercício No exercício Do Victor Está vendo O meu Referencial Está inclinado Aqui Coloquei a parte Que seria o x Paralela Ao plano inclinado Que facilita A minha vida Vou fazer 5 O FMG Antônio Antônio foi um professor É um professor de lá Foi meu professor Inclusive Tem Antônio Antônio precisa Elevar um bloco Até a altura H Para isso Ele dispõe De uma roldana E de uma corda E imagina Duas maneiras Para realizar A tarefa Como mostrado Nas seguras Então primeiro Ele tem Uma roldana Fixa Certo Uma roldana Fixa No teto Onde que ele Passa o cabo E a porta Tem o sentido Dela invertida E ele puxa E Na figura 2 Ele tem uma roldana Móvel Onde ele passa o cabo Também tem o sentido Invertido Mas a roldana Se move Junto com o objeto Despreze A massa Da corda Ou seja Não preocupe Com o peso Da corda Não E da roldana E Ninguém tem Peso Que atrapalha E Considere Que o bloco Se move Com velocidade Constante Ou Velocidade constante Quer dizer que Todas as Forças somadas Aqui Tem que dar Zero Seja F1 O módulo Da força Necessária Para elevar o bloco Na situação Mostrada na figura 1 Na situação Mostrada na figura 2 Essa grandeza É F2 Com base Nessas informações Eu quero afirmar que F1 É igual a F2 F1 É igual a 2F2 2F1 É igual a F2 Ou F1 É igual a 4F2 Segundo Quando você tem A roldana Fixa Você tem o que? Muda a direção E mantém O módulo Quando você tem Uma roldana Móvel Nesse caso Aqui A direção Não muda Porque se você está Puxando para cima O objeto Indo para cima Mais O módulo É dividido Por 2 Por que o módulo É dividido Por 2? Porque Me explica aí Não, pode deixar que eu explico Qual que é a história? Aqui você tem Pi Ti 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 ao longo do cabo É o Fi Então você vai ter que Fi É igual a Pi Aqui se é a velocidade constante Tem que ir anulando Então Ti com Ti Dá zero Quem faz o Ti aparecer É o Fi Lá na outra ponta Então o Fi Tem que ser igual a Ti Se Fi É igual a Ti Também é igual a Pi E nesse caso aqui O que eu tenho? Tem P2 Não é Pπ P2 P2 O que eu tenho Lá de cá? Eu tenho a tensão T2 aqui Nossa O que eu faço Pi? T2 E tem o F2 Como é que fica Essa história aqui? Eu tenho duas para cima Uma para baixo Então vai ficar P2 Mais F2 Menos P2 É igual a zero Então eu posso dizer Então eu posso dizer que Já que eu estou comparando aos Fs F2 É igual A T2 Menos T2 Certo? Certo? Aliás Uma forma melhor de entender O que é que eu vou usar a resposta Tem uma forma mais legal Que vai ser a seguinte Vou usar lá o P2 O P2 É ser T2 Mais F2 Ou seja T2 É uma força Que está vindo do teto Aqui Que está me ajudando Tá? E Como as duas Tem a mesma direção O mesmo sentido A soma das duas É que vai anular O peso E posso Inclusive Concluir aqui Que na verdade T2 É igual a F2 É igual a F2 Então eu posso Mudar essa equação aqui Para escrever aqui P2 É igual A F2 Mais F2 P2 É igual a 2F2 Como Lá No Na situação Eu tenho Mudança na situação O P1 E o P2 Na verdade São a mesma força Eu posso falar aqui F1 Que era igual a P1 É igual a 2F2 Não precisa fazer Tanto caminho Para chegar nisso aqui não Mas é bom Para quem não Preste atenção Na aula Que você lá Trata Então qual vai ser A resposta Que vai bater aqui Letra B De boa Para ser essa mesmo Só dando uma explicada Um pouquinho mais detalhada Aqui Porque Geralmente O pessoal agarra Nessa questão De fazer essa análise Eu lembro que Muitas vezes Geralmente O pessoal Vira para mim Muitas perguntas Mas professor Qual é a fórmula Não tem fórmula Essa aqui é a questão Não tem a fórmula Você tem uma receita Que são aqueles Mandamentos Que é O algoritmo De como você Faz a análise Então você tem que fazer A análise De acordo com aqueles Mandamentos Para poder sair As coisas Então aqui Eu tenho Essa outra Essa outra questão Que é bem legal Três blocos A B e C Constituem o sistema Representado a seguir Os blocos A e B De massas Iguais a MA Iguais a 4 Kilogramas MB Iguais a 2 Kilogramas Estão sobre uma Superfície horizontal Perfeitamente lisa Legal Perfeitamente lisa Quer dizer que Não preciso me preocupar Com o senhor Atrito Não preciso me preocupar Com o senhor Atrito E massa MC Igual a 4 Kilogramas Está preso Boco a Para um fio Inestensível Inestensível Quer dizer que Usar trações E massa Desprezível Não preciso me preocupar Com o peso Do fio Deixe o peso Do fio Lá No segundo ano Considerando que G igual a 10 M² Determine O modo de aceleração Adquirido pelo conjunto E letra B A intensidade da força Que o corpo B Exerce sobre A Let's go Melhor coisa que fazer Forças PC T T No corpo B P B NB T FA Não tem T F Que o A Faz no B Vou fazer o seguinte Vou dar um pequeno zoom Aqui Porque está pequeno Demais Para mim E deve estar pequeno Para vocês também Aí facilita Para eu escrever E para vocês lerem Aqui eu tenho a força Que o A Faz no B Essa Tc Aqui É na verdade A tensão Que o A Faz no C Eu não pude setinha Para todo mundo Vou deixar todo mundo Sem setinha Para ficar mais limpo No corpo A Eu vou ter Eu vou ter Peso de A Normal de A A força Que o B Faz no A Porque na hora Porque na hora que O A Empurra O B O B Empurra O A E E Pelo cabo Aqui eu tenho A tensão Põe mais em cima Interna Interna Não influenciam Na aceleração Do conjunto Então Para eu calcular A aceleração Do conjunto Quais são as forças Qual que é a força Que importa Na vertical Nossa Ainda bem que a borracha É seletiva É seletiva Na vertical O que acontece O que são as forças Verticais aqui Na verdade São P A Vou colocar De acordo Com aquele referencial Que eu combinei Para cima Positivo E para baixo Negativo Na Menos P A Que é igual a zero No corpo A N B Menos P B Que é igual a zero No corpo B Essas são as forças Que estão na vertical Pessoal Mas e o gloco C Lembra que a polia Inverte Transformou o que era Para ser horizontal Numa vertical Uma vertical Numa horizontal Para o bloco C Está na vertical Mas para os outros blocos É como se fosse horizontal Então dentro do conjunto Ela funciona Como horizontal E o que eu tenho Na horizontal Ao longo da horizontal FBA Ó Uma TCA FAB TAC Ixi Todas essas São internas Para o conjunto Inteiro Elas não influenciam Para o conjunto Inteiro Então só o PC Só sobra PC Então PC Vai ser A massa do sistema Vezes a aceleração Do sistema Já vou colocar a massa do sistema Aqui já aberta Que vai ser MA Mais MB Mais MC Vezes a aceleração Do sistema Lembrando que O peso de C É a massa do bloco C Vezes a aceleração Da gravidade Então vai ficar MC Estou colocando Ah não Ele não colocou MC Nessa não Vou colocar tudo MC Só porque Eu sou muito chato Tem que ficar tudo igual MC A Mais MC B Mais MC 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 Ser Mais Vezes G É igual Troquei aqui Substituí MA Mas MB Mais MC Vezes A Agora substitui Acabou Depois que você fez a parte dos Mudamentos Só com os valores E seguir para trás Então MC Cadê o MC? Está aqui Vou marcar de amarelo Os valores MC MC, MB, MA e o G Dica para o G Toda vez que não citar o valor de G Você pode arredondar para 10 Normalmente quando quer que você use qualquer valor diferente de 10 Eles dão o valor 10, dão o valor 9,8 para a terra Ou outro valor de outro lugar que seja necessário Então MC vai ficar 4 Vezes 10, que é igual a soma MA, que é 4 Mais MB, que é 2 Mais MC, que também é 4 Vezes A 4 vezes 10, dá 40 Que é igual 4 mais 2, 6 mais 4, 10 Vezes A A é igual a 40 dividido por 10 Plá, plá, que dá 4 Então, aqui, a partir daqui é a letra A É a reservante já horizontal A intensidade da força que o corpo B exerce sobre o corpo A Então, ele quer esse FB A Para eu fazer a conta Dessa força sozinho aqui Como ela é uma força interna Eu tenho que pegar Só o bloco A E fazer a conta de todas as forças Mesmas internas Então, o que eu tenho aqui Se eu quero o FB A Então, eu quero horizontal O vertical já tem que dar 0 Já fiz a análise Já estava 0 Então, vai ser TCA Menos FBA Seguindo o nosso referencial Eu vou até deixar isso aqui dentro TCA TCA Menos FBA Como isso aqui é a soma Das forças da horizontal A resultante na horizontal Então, segundo a lei de Newton Então, é a massa Do sistema Que, no caso Estou analisando só o corpo A É a massa de A Vezes a aceleração Essa aceleração Não é aceleração de A Porque a aceleração é toda do sistema Todo mundo acelera junto E ela vale 4 Mas, ainda assim Eu tenho um problema Eu quero calcular o FBA Mas, o TCA Eu sei o valor dele Sim, eu sei Por que? Olha no bloco Olha no bloco C Nele, dá para eu calcular Ao TCA Então Vamos fazer essa continha Separada Dá para fazer junto Na mesma equação Mas, eu vou fazer Separadinho Então, vamos resolver Lá no bloco C primeiro Lá no bloco C Eu tenho TCA Minus PC TCA Minus PC É igual a MC Vezes A Porque está acelerando Então, não é igual a zero, não Bom TCA Minus Massa de C Vezes Gravidade É igual a Massa de C Vezes A aceleração TCA É igual A massa de C É 4 Opa Vamos pôr menos aqui Por enquanto, né 4 vezes 10 Que é igual a 4 vezes 4 Porque eu calculei Essa aceleração aqui Deu 4 Então, TCA Minus 40 É igual a 16 Que Vai, peraí Não, tem uma coisa estranha, gente Ah, já entendi O que eu fiz de estranho Vem cá Vamos analisar aqui Uma coisa interessante Da polia Para vocês entenderem Qual que é a correção Que eu vou fazer ali A gente não combinou O referencial Se é esse aqui Se o referencial é assim Então, se eu seguir na seta aqui Olha O peso é positivo Não é negativo Porque é como se ele estivesse Para Direita Então, esses sinais Aqui estão invertidos Então, vamos consertar o sinal Então, aqui na verdade Vai ser Menos TAC Porque TAC Estaria para a esquerda E o PC Seria o da direita Aqui em menos E aqui em mais Isso Aí vai ficar Menos TCA CA É igual 16 menos 40 Menos TCA É igual a Menos 24 TCA É igual a 24 Se eu tivesse continuado Como eu inverti o referencial aqui Sem querer Inclusive eu sei que não é a resposta Eu vou usá-la aqui agora Eu teria achado uma força De tensão de 56 Que é maior que o peso De quem está criando a força Não faz nem sentido Aí é o seguinte Então, tem que ter cuidado Para não inverter o referencial Essa força que eu obtive aqui Vou usar ela Para fazer a conta Do que eu quero Que está aqui Então, substituí-la aqui Então, vai ficar 24 Menos FBA Que é igual A MA Que também é 4 Vezes 4 Que é a minha aceleração Confira aqui O MA é 4 mesmo É o 2 que é MB que é 2 Então, vai ficar Menos FBA Vem se bom Ficar embaixo Da linha 4 vezes 4 16 24 Está somando Negativo FBA Vai ser 16 Menos 24 Dá 8 Negativo Vamos pôr esse negativo aqui Só tirar ele aqui agora Então, FBA É igual 8 N 8 N Nossa, que igual chato Correto Isso finaliza A lista de tração Galera Dúvidas Perguntas É Pode pegar aí Tira um print Sei lá Manda aí No grupo de Skype Lá e Faz uma pergunta Se a pessoa De onde você tirou isso De onde você pôs aquilo Esse aqui realmente É um pouquinho Mais Difícil de pegar Amanha Mas Basta você ter Cuidado com Duas coisas Principalmente Primeira Referencial Eu adotei Eu adotei Eu adotei Esse aqui Depois Posso mudar o referencial Pode Referencial É seu Eu aconselho Esse aqui Porque Desse jeito Isso já está familiarizado E aparece o X E o Y Já normal Vai ter casos Por exemplo Que o vertical É bom inverter Mas isso aí A gente vai ver É uma questão Contextual O referencial Mas depois Você montou o referencial Você não pode mudar Não pode mudar No meio da questão É isso que estava acontecendo Lá naquele sinal Que eu tive que trocar Então você mantém o referencial Aí segue os mandamentos Desenha todas as forças Aplica a decomposição Se necessário Faz A soma das forças Na mesma direção Soma todas as verticais Soma todas as horizontais Somar Quando eu falo somar É a soma vetorial Ou seja Você vai ter que Mesmo sentido Soma Sentido contrário Subtrai Isso se você aplicar O referencial Você já vai sair direto Como se fosse Com sinais certinhos Depois que você somou Você vai aplicar As leis de Newton Se tiver todo mundo Com velocidade constante E imóvel É igual a zero Se não É igual a massa Do sistema Vezes a aceleração Do sistema Ok Se você precisar De uma força Que é interna Então vai ser a massa Daquele pedaço Do sistema Vezes a aceleração Do sistema Será sempre compartilhada Nesses exercícios aqui Ok? Beleza? Tudo de bom pra você